Fala galera, aqui quem fala é o Fire Goal, hoje eu vou jogar um jogo de terrorzinho do bebê amarelo Opa, que dia belo hein, noite tão linda, tão bela Nossa, mas você é feio hein, que dói, sua mãe, sua mãe não te ama não Ai, você tá me tirando, tá me tirando Vem cá, vem cá bebê Noite 1, alimente o bebê, pegue a mamadeira e na geladeira, ok Atum, ok, vou pegar o bebê na geladeira Oh meu Deus, onde tá a geladeira? Cá bebê, a gente tem que te... Foi mal uai, senta aqui, opa, senta aqui cara, senta aí, valeu uai Uai, tá com fome menino? Come bebezinho e cagou Vou te levar teu fraudário, eu tô tratando ele com todo amor e carinho, então você tem que me tratar com amor e carinho Rapaz, hoje que você tá me olhando? Troca o bebê, pegue uma fralda nova, rapaz, aqui Bebê sumiu, meu Deus, você teleportou meu filho Vem cá Ih, vamos lá, vamos lá pra cima Você tá teleportando, às vezes você é super herói Ele é super herói gente, confia Ok meu filho, vai, toma aí Meu Deus, sua perna tá tremendo O que que é isso? A perna dele A perna Parece que esse cachorro Parece que esse cachorro me jane Desliga a luz Ah, eu não quero não Tá bom, noite 1, vou lá Fecha a porta Tá bom, vai lá Eba Assista a TV No sofá Nossa, meu sonho é assistir a TV no sofá Socorro O que que é isso? O que que tá acontecendo, galera? Eita, o bebê chorou Acalma o bebê Tá, tô, tô indo, tô indo Tô indo Eita porra, a porta abriu sozinha Meu Deus, eu tô todo arrepiado Senhor Senhor Ai, cadê você? Meu Deus O que que é isso? Libertar a alma? O que que é isso? Libertei uma alma É, coloca o bebê na... Mano Vocês tem que ver Meu Deus Minhas pernas todas arrepiadas, velho Onde tá esse indivíduo? Rapaz Que que é isso? Cara, eu tô todo arrepiado, mano Que é bracinho? Hihi Ei, meu filho Vou te levar pra um padre Socorro Deus, rapaz Você é a nova anabélia, careca Joga essa porcaria Ai, foi mal Foi mal Dorme Você não dorme não, meu filho? Tá, vou apagar a luz e vou embora, hein? Ai 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 Ah, relaxa Vai pra TV O que que é isso? Tá, eu vou pra TV Não, não quer saber se a porta trancou Do nada fez outro barulho de porta aqui Ai, ai Socorro Meu Deus Paz e amor Meu Deus Dormi Ai, noite 2 Que belezura, hein, galera Vamos lá Noite 2zinha Opa Eu não vi que você tava aqui, ô, lindão Pegue a mamadeira na geladeira Primeiro eu vou pegar você Fazer isso aqui, ó Ih 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 Ui 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 Senta aqui Senta aqui, carai Tá chovendo Olha lá fora Beleza Noite 2z, coisa linda Pega aqui Nossa senhora Senhor Esse bebê vai me dar um ataque cardíaco O que que é isso, meu filho? O que que é isso, meu filho? Pega aqui Pega aqui Dê a mamadeira Ok Baixei uma chave Eba Leve o bebê até o fraudário É, porque você dá uma cagada nervosa, né? Ô menino que caga Olha a cara dele de felicidade Oi Ai, ai, ai Que que é isso, ó Que que é isso, ó A fláuda A fláuda Frutuou A fláuda Pegue a fralda Você vem comigo Tem uma alma aqui Modo Cabeção desbloqueado Peguei mais uma alma, galera É, agora eu vou ter que correr atrás de uma fralda Vou pegar um negócio antes Deixa eu ver Pera aí, deixa eu ver Deixa eu dar uma conferida aqui, né? Não, você tá aqui ainda Caso eu precise, né? Talismã Mãe, seus usos Cuidado infantil Que porra É essa? Que isso? A mãe desse menino Usa esse negócio? Que isso? E ela Mano, ela vai ter que pagar mais que um salário mínimo Mais que um salário mínimo Tô cuidando de um bebê capetado Que isso? Eu não tava vendo a fralda Eu não tava achando a fralda, cara Eu não tava achando a fralda Cacei essa fralda E aí, meu filho? Cacei essa fralda aqui voante Leve o bebê para a cama Ok, vamos dormir agora Que isso? Que isso? Que isso, cara? Ah, velho Começou Comecei a arrepiar de novo Leve o bebê para a cama Vamos levar esse bicho feio Você é feio que dói, mano Nossa senhora Sua mãe Ela é louca Esse moleque gosta de uma luz desligada Você quer luz desligada? Senhor Corre! Corre, corre! Ai! Ui Fecha a porta Ai! Relaxa, assista a TV Nossa, tô super relaxado O moleque teleporta com os olhos vermelhos Ai Agora É agora, galera Ai, senhor Ai, senhor Ai, senhor Ai, senhor Ai, socorro Noite 3 Relaxa, assista a TV no sofá Ah, tá Vou lá Ai, meu Deus Bebê chorando na hora dessa Mãe, mãe Mãe, mãe Essa mamãe chegou, meu filho Mentira, não sou sua mãe, não Eu venho aqui para desgar a luz Tá me tirando? Ah, tá Você quer que eu feche a porta Você é um menino educado Encontre algo para comer Alimente o seu bebê Que que é isso? Encontre Feed me Feed me Tá fedendo ele Quem não sabe inglês É isso que tá escrito E começou Aparecendo Storjefing Aqui Essa parada de Storjefing Do nada Geladeira É portal da onde? É o portal para Narnia Obrigado Ah, não Que isso? Que isso, cara? Que que é isso? Vamos lá alimentar essa Essa porquera Nossa, você tá braba, hein? Você tá brabíssimo Alimente o bebê Você é um bebê monstro Leve o bebê até o fraldar Que isso, mano? Vem cá Nossa, velho Que que tá acontecendo? Senhor da glória Fica aí Pegue uma fralda nova Ah, não Toda vez que eu pego Essa fralda Esse menino teleporta E me aparece lá Atrás da minha avó Aí Ah Capetado Que porra é essa? Pegue o talismã Ah, tô indo Ai, ai Ai, socorro Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Talismã, talismã Vem cá Exorcista, péssb Foi exorcista Foi exorcista Ai, socorro Capeta Sai Ai Vai beber pra cama Vai dormir agora Vai dur... Vai dormir agora Se agora você vai dormir Meu Deus Que que... Ah Ah, que que é isso? Ai Ai O bebê Ele anda sozinho Acalme o bebê Como é que eu vou acalmar o bebê, velho? Que isso O bebê não tá brincando de apagar e ligar Que que é isso? Meu Deus Que porra é essa? Que que é isso? Boa noite? Que que? O que? O que? O que? Grande atualização São 12 de dezembro Novas áreas Monstros, sustos, roupas e história Ai 12 de dezembro, galera 12 de dezembro Eu tô de volta Pra ver esse beijo Esse bebê Meu Deus, velho Eu juro que eu caguei nas calças Valeu, galera Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Tchau 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 Tchau